Mais de 800 alunos da Escola Estadual Dom Pedro I, na região sul da capital, retornam hoje às atividades. O colégio suspendeu as aulas ontem, depois que uma professora foi agredida pela irmã de uma estudante. Teve fraturas em três costelas, em dois pontos do nariz e um osso no peito. Os alunos do turno da manhã retornaram às atividades pouco antes das oito horas. Muitos acompanhados pelos pais, que ainda tentam entender o que aconteceu na última sexta-feira, quando a professora foi agredida pela irmã de um aluno. Eles têm que ter um respeito maior com o professor, eu acho. Foi um tempo que o professor era o segundo pai, a segunda mãe. Se tu vai dizer uma coisa para um adolescente, ele já sai, já levanta e já grita. Então, não sabe mais em quem a gente está. A educação vem de casa. O dia ontem foi de protesto pela violência e também de tomada de decisões. A direção esteve reunida com a primeira coordenadoria da Secretaria de Educação do Estado, o Conselho Tutelar e o CEPER Sindicato, para receber orientações de como proceder. Pedimos uma segurança ontem para a Secretaria de Educação, que ficou de nos dar o retorno. Pegaremos os alunos da porta para dentro, eles entram sozinhos. Os pais que gostariam de falar com os professores vão agendar previamente. A gente nota que o perfil do aluno mudou bastante, a violência, a euforia e dentro também aumentou bastante. E a gente se assusta um pouco com toda essa violência, esse despropósito, que foi uma coisa sem justificativa. A professora segue em licença médica e a família do aluno será acompanhada pelo Conselho Tutelar.